Eiii, meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês aqui, mano, no canal do Léo Paz e Guilherme. É isso mesmo, rapaziada. Hoje eu estou indo numa loja de caminhonetes achar a nova caminhonete pra fazenda dos rantes, parceiros. Esqueça tudo. Gente, nesse exato momento agora tá indo eu, coronadinho, o Thiago Reis, Gui. Bora! Seu raiva vai ficar. Mano, eu vou ficar, sabe por quê? Eu vou falar o que eu vou ficar. O que é isso aí, mano? Eu quero ter reação real. Dá, caminhonete. Se eu ver qualquer uma, eu já vou ficar ansioso. Então, mano, eu não quero saber de nenhuma, eu quero ver só o dia que for o bagulho mesmo. Entendi. Pai, você já comprou o Camaro conversível, o Camaro dos Novos, todos os carros, Jaguar, então eu sei que você vai fazer uma boa escolha. Você acha que eu vou me dar? O Léozinho dos Carros tá voltando. Tá voltando, porque esse ano voltou com tudo o Léozinho dos Carros, tá bom? Léozinho, vou lá, você vai inaugurar a sua loja? É, a gente vai fazer a inauguração hoje da imobiliária e só eu ir lá com vocês, eu gosto de ver carro também. Não, fechou, bebê, vai. Faça boa escolha e... Vai lá, obrigado. Mas já tá meio que certo? Eu vou lá ver, ajudar ele a ver o carro e vou na sua imobiliária de noite. De noite eu vou lá também. Não, fechou então. Mano, eu tô muito ansioso, tá ligado? Agora já é final de tarde aqui em Londrina, ó. Eu, o Thiago e o Coronado tá indo lá ver umas caminhonetes aqui na cidade de Londrina. Não, olha aí você, rapazão. Demorou pra você. Os caras tem que entender a guerra, foda. Começa a olhar a ponta, fala, o que você tá me olhando? Fala de caminhonete. Mano, de verdade mesmo, eu não sei qual caminhonete eu vou comprar ainda. Tô indo agora com meus amigos escolher uma caminhonete nova. Chama, rapaziadinha. Hoje eu tô aqui pra apresentar pra vocês o site da Blaze, mano. O melhor site de diversão da face da terra. Só que pra isso você tem que ser maior de 18 anos. Demorou, rapaziada? E se você gostou, mano, já clica no primeiro link na descrição do vídeo que eu vou te ensinar como forrar aqui na Blaze, meu parceiro. Vem comigo que eu sou seu amigo. Mano, pra você fazer isso é só você fazer o seu cadastro usando o meu código LEO2022 pra você ter vários benefícios aqui dentro da Blaze. Benefício 1, você vai ter até mil reais de bônus pra você jogar aqui na Blaze, tá ligado, rapaziada? E o segundo benefício é que você vai ter 40 rodadas grátis pra você jogar aqui na Blaze. Então, mano, tá esperando o que fazer seu cadastro agora? Clique no primeiro link na descrição do vídeo e vem com o pai. Você fez o seu cadastro, tudo bonitinho. Vem aqui, ó. Depositar. Fechou, papai? Você vai fazer o seu depósito pelo Pix, rapaziada. Já cai direto aqui na sua conta na Blaze, fechou? E você já começa a jogar. Eu tô com 4.545 reais aqui na minha banca e hoje eu vou jogar com vocês o Crash. Mano, o Crash é sensacional, papai. O Crash nada mais é esse gráfico subindo, subindo, subindo e quanto mais ele sobe, mais você ganha. Ele vai multiplicando o seu dinheiro. Se ele subiu vezes 2, por exemplo, e você colocou mil reais, você vai ter 2 mil reais. Se você colocou 2 mil reais e ele subiu vezes 2, você vai ter 4 mil reais. Vocês entenderam? Então bora nessa, vamos começar então, rapaziada. Já expliquei pra vocês como funciona. Agora na prática, tá valendo. Tá valendo. O gráfico tem que subir, não pode parar. Eu posso tirar o dinheiro na hora que eu quiser, hein. Mas eu quero tirar só no 2x, que eu faço o dobro. Então vambora, vambora. 2x eu tirei. 2x eu já tirei. Uhul! Mano, coloquei mil reais e ganhei 2 mil e 100. E dava pra ter continuado, hein, irmão. Olha isso, o tanto que o gráfico tá subindo. O gráfico tá maluco, meu parceiro. Olha isso. Nossa, daria pra mim ganhar 4 mil reais, 5 mil reais, 6 mil reais, irmão. Tá subindo demais. Rapaziada, se você quer jogar também, sentir essa adrenalina, já clica no primeiro link na descrição do vídeo e vem jogar na Blaze com a gente, mano. Esse jogo aqui, igual eu falei, é o Crash 1. É o jogo mais estourado que tem na Blaze. Mano, é muito massa jogar. E ó, ficar entre nós é o que paga mais, hein, papai. Vem comigo que eu te ensino no caminho, meu parceiro. Ó, tô com a banca de 5.645. Você que ganhou dinheiro e quer sacar, é só clicar nesse bonequinho aqui. Clica em sacar. Coloca o seu pix que o saque já vai cair direto na sua conta, meu parceiro. Então é isso. Vem jogar na Blaze comigo. Lembrando que o suporte da Blaze é 24 horas por dia, 7 dias da semana pra te atender. Caso você tenha alguma dúvida. Demorou, rapaziada? É isso. Bora jogar e partiu pro vídeo. E chama na garagem do menino. Mano, tô com a Lamborghini. E olha, de verdade, não tem como, rapaziada. Ir pra fazenda de Land Rover. Eu tô indo, olha o que tá acontecendo com o carro. Tá dando até dó, véi. Olha isso aqui. Tá desmontando o carro todo porque eu pego muita estrada de terra pra ir no ar andar de cavalo. O carro trepida tudo. E outra, olha essa interna do meu carro, pai. Olha isso aqui. Interna branquinha. Branquinha, branquinha, branquinha. Toda vez que eu entro no carro, depois do ar, eu sujo o carro todo. Então, sem mais enrolação, partiu achar esse carro novo. Que vai ser, mano, uma caminhonete zero, zero, zero. Mano, olha isso aqui. Ó, a minha bota não tá suja. Mas quando ela tá em mão, aqui dentro desse branquinho fica preto. Gostosinho. Não, não quero mais. Eu quero caminhonete por isso. Bora. Vamos embora, vamos achar o carro novo. Tô ansioso? Tô. Mesmo? Por você. Ó, vamos apertar o botão. Abreu. Bora, bebê. Bora. Já tô levando a rapaziada inteira porque, mano, comprar carro novo é muito massa, mano. Eu amo comprar carro novo. É bom, né, mano? É bom demais. Você tá doido. Então, vambora, rapaziada. Tô chegando aqui numa loja que eu sei onde tem caminhonete. Essa loja aqui, ela é bem famosa em Londrina, rapaziada. Até porque ela vendeu uma Dodi-Ran e um... Uma Dodi-Ran também pro... É, vendeu duas Dodi-Ran. Uma pra Ana Castela e uma pro Luan Pereira. Esse cara aqui, ali. Tem umas Dodi-Ran aqui, ó. Olha lá os bagulhos, ó. É bem ali na frente. Vocês não tão vendo não. É, não dá pra ver. O sol, meu amigo. Direita. É aqui, ó. Se liga. Nessa loja aqui, ó. Olha lá, aquela amarelinha. Nossa, aquela amarelinha ali. E aí, isso aqui? Aquilo é caminhoneta de homem, moleque. Você é doido, né? Vai ser mais de 100 mil. Entrei. Aí, rapaziada. Vamos entrar aqui, ó. Tem Renegade, tem Compass. Uma, duas, três. Ó, caminhonetão aqui, ó. Três caminhonetas. Esse aqui é Rampage. Esse aqui é Rampage. Caramba, mano. Mano, olha o tanto de caminhonete que tem aqui, rapaziada. Aqui a gente vai achar a caminhonete. Tem uma Dodge Ram preta ali, ó. E tem uma prata. Tem que ver se seus caminhonetes não estão muito caras, tá ligado? É, vamos lá. Mas ali, ó. Tem uma L200 ali também. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Aí, rapaziada. Olha só essa Rampage aqui. Que coisa mais linda. Mano, olha isso aqui, pai. Quanto será que deve custar uma caminhonete dessa? Tipo assim, não é Dodge Ram? Tá ligado? Aquelas grandonas que é cara pra caramba. Mas é uma rãzinha. É um sapinho também, né? É um sapinho, né? Vale também, né? Vamos ver. Não tá. Deixa eu ver se você aperta aqui. Não, também. Parece uma Fiat Toro. Sacadeira, mano. E aí? Meu irmão, bom? Belezeira? Posso dar uma olhada nas caminhonetes aí? Pode, pode. Belezeira? Tudo bom? Aí, ó. Rapaziada, se liga só. Olha, se liga. O que que eu tenho a caminhonete dessa, irmão? Eu zerei. Olha isso aqui. Essa aqui, qual o que é? É a 2,500, irmão? Olha isso aqui, mano. É a caminhonete mais linda. Essa aqui é chique, hein? Mas... Olha, essa aqui é a 2,500. Olha o tamanho dessa caminhonete, rapaziada. Do meu lado. Olha isso aqui. Combina ou não combina? Tá, pega. É, mano. Vamos coçar muito não, porque deve ser caro esse bagulho aqui, hein? Não dá, mano. Olha isso aqui. Vamos ver isso aqui. Essa aqui, rapaziada, é a 3,500. Nossa, essa aí é forte. E o maior também. Já tem luz ali em cima. Nossa. Deixa eu ver se ela tá aberta. Mano, eu posso... Não sei como é que é isso. Tá calmo. Nossa, mano. Bonito andar assim. Olha só, cara. É todo assim. Olha isso aqui, pai, ó. Ah, isso aqui é estranho demais, irmão. Tchau, mano. De verdade mesmo. Como é que tá aberta aqui? Olha só a mãe interna de um carro desse, véi. Olha isso aqui, pai. Nossa. Essa aqui é o que o estrivo já desce, ó. Puxa, eu não tinha nada aí. Ó, você abre. É que agora ela vai. Ela desce. Mano, essa aqui tá zero. Mano. Bovinha. Tá no plástico. Isso aqui, rapaziada, custa uns meio milhão de reais, tá ligado? Isso aqui, mano, olha ali o painel do bagulho. Olha o tamanho da TV no meio do carro, rapaziada. É muito. É essa aqui? Essa aqui tem as bagulho que tá zero, ó. Nossa, essa já abre, já desce. Olha o tamanho daquele painel. Tá zero. Olha o tamanho daquele painel do bagulho, rapaziada. Tá aberto, ele tinha virado de puta. Olha, tá cheio de dinheiro. Vamos lá em casa? Ah, esse é zero. Agora, né? Vezé zero. Ah, não, muito caro. Vamos até fechar, você vai mancar? Não olha tanto, assim, você tava... É que eu vou comprar um tourinho, né? Um afio de touro ali. Aqui, afio de touro aqui, ó. Tá ligado? Ah, então você vai pegar um renegade. Vamos pegar um renegade, pai. Vamos lá. Vamos lá, essa aqui, então. Nossa, essa aqui é a My Top lá, né? Nossa, essa é a zero. É essa. O lucro, olha aqui, ó. Olha lá os pachiquinhos, até no negócio dele. Essa aqui tá a zero, irmão? Olha o bopio, desceu de novo. Leonardo, olha isso aqui, mano. Isso aqui é uma Lamborghini das camanetas. Isso aqui é uma Lamborghini das camanetas, não é? É, velho. Mano, isso aqui, tipo... Essa é edição limitada. Senta e risa. Não, não força, não. Desceu sozinho? Desceu sozinho. Como? Você não viu? Vamos mostrar com ele aqui, nessa aqui, ó. Ó, abre aí. Coronado, viu? Ó, prestei só. 3, 2, 1, ó a mágica. Acha. Claro, o bagulho... Quando fecha a porta, tem bagulho e fecha? É, eu consigo isso. Que brisa, velho. Que brisa, né? Leonardo, de verdade, mano, é um carro de meio milhão de reais, eu tô falando. Tipo, ele tem muita tecnologia, tá ligado? É uma caminhonete que, mano, tipo, entra dentro do carro pra você ver. É muita caminhonete. Essa daí, eu acho que é a mais cara, o modelo mais caro que tem é esse. Mano, que isso? É muito grande esse bagulho. É muito grande, velho. Olha o tamanho do bagulho que colocou o braço. É. Olha a largura. É uma pessoa aqui dentro? Ah não, velho, é muito grande. É, Leozinho, você tá convidado agora pra escolher, hein? É, mano. Difícil, é verdade, mano. O porta-malas? O porta-malas? O porta-malas é aqui dentro? O porta-malas é aqui? Meu Deus, eu entendi. Meu Deus, velho. Mano, essa aqui, ó. Tá até com o Pachiquinho aqui, rapaziada. É, você é louco. Tem medo de ficar aqui, viu? É, vamos sair, a gente. Vocês são cabóis modernos, cara. Vocês tem que ir lá na C14. A C14? E aí? Não vira não, ó. Nossa, Leozinho, você pegou uma dessa. Nossa, essa aí. Mano, essa daí não tem como ir pra fazenda com um bagulho desse. Coitado do carro. O carro vai chorar comigo. Não, isso aqui você tem que botar nas origens, ó. Aí, rapaziada. Nossa. É a época do vovô. Seu vovô. Olha isso aqui. Nossa, meu amigo. Isso aqui é da caminhoneta antiga, ó. Cara, o cara pede 140, mas 100 mil. 100 mil. 100 mil reais uma caminhoneta antiga, depressa. Como que acelera esse carro? Dá pra inteirinho original. Eu acredito. Isso aqui que dá conteúdo. Isso aqui que dá conteúdo. O perco é verdade, mas é... Olha, não, desce aqui. 140, o cara deixa por 100 mil. Olha, eu só não compro porque esse aqui não abaixo quando abre a porta. Ué, mas então vamos mandar a porta, então, ué. E aí, tudo bom? Tá bom. Mano, essa caminhoneta tá zera, 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 zera. Olha a plaquinha preta. Placa preta. Ah, não, não vira. Ô, Tiago, tá a placa preta, Tiago. Placa preta. Hã? Placa preta, o carro. Ah, então ela não pode comprar um carro assim, sabia? É, porque não estraga. Não estraga, mano. É a caminhoneta do bom marco. Por exemplo, o Renato, o dinheiro do rolê do Renato. É, eu já estraguei, viu? É, não mexe, coronado. Eu nem mexia porque... O rádio... O rolê de vinhoinho? Nossa, Zê, é um palito. Molinho, né? Não, tá afilado. É isso. É, essas coisas você nunca nem viu um carro desse. Ó. Ó. Não, carro da antiga. Esse é o verdadeiro barulho. Ó, agora a pergunta que não quer calar. Aquela R$2,500 aqui, ó. Quanto que tá custando? R$2,500? Pra vocês ou pra galera? Dá pra nós. Pra galera tem desconto, vocês estão com a grana? Ó, só hoje, hein? R$359,900. R$2 anos de garantia pra você, Renato. Ó, R$359,000. Aquela ali, aquela primeira ou a segunda? Não, a primeira. A primeira? Ah, a primeira é R$2,500, né? Aí a segunda nós vamos na casa dos R$400,00. R$400,000? Ela é a... Ela é uma Night D, R$3,500. Ela muda toda a frente ali, né? Tudo onde é o cromado, ela é preta. Entendi. Aí tem a Longhorn R$24,00. Que é a vermelha. Isso aí. Pra R$500,00 e quanto? Faz aí pra você R$490,00. Tá uma barata do Brasil. R$490,00 mil? Você já tem que arrancar R$300,00 do bolso. É isso, é isso. Faz pizza. Ah, não. É, 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 é. Você vai do meu aqui, senhor. Meu amigo. Então vai. Massa, hein? Aí, pega ela. Põe ela. Traz a mala de dinheiro aí, ó. Meu amigo. Isso é difícil, mano. Não tá Land Rover, tá o Mário do Toroão. Isso aqui é legal, né? Você não pode pensar. Você tem que fazer. Tem que fazer na hora, né? Tem que fazer. Depois pega no colo. Olha que coisinha mais linda. Ele é bom. Ele é vendedor bom. Aí, rapaziada. Se eu der a minha Land Rover e pegar um carro desse, eu tenho que dar mais uns R$250,00, R$300,00 mil. Se eu pegar um desse... Hã? Tipo, qual que é a sua faixa de preço? Eu não sei quanto você tem pra gastar. É, não. Eu não te falo a Doge, eu não te falo a Toro. Ó, tem essa daqui, ó. R$300,00, R$500,00, R$500,00. É, mano, uns R$350,00 mil. Tipo, assim, daria pra pegar uma dessa? Até que daria. Deixa eu fazer uma R$250,00 dessa. Que ano que ela é essa aqui, amigo? Tchau, com DTH. Quanto que tá essa aqui? Que ano que é essa aqui? Que ano que é? Que ano? É. R$21,00. R$21,00? R$21,00. R$21,00. Massa, hein? R$2,00 milhão, velho. Aqui, ó. Que massa, velho. Imagina, rapaziada, uma Dodge Ramzona dessa aqui, ó. Nossa, velho. Você tá doido. Eu vim pra comprar uma Hilux. Olha ali, tem uma front changer também, ó. Front changer também, ó. Olha a frente dela. Deixa eles lá, mano. Vem pra cá, Jemim. Eles estão fazendo gastar muita grana. Aqui, ó. Essa aqui é bonita a frente dela, hein? Bonita, né? Quatro farol, velho, tem, ó. Oito molhos. Olha isso aqui, ó. Nossa, pai. Olha isso aqui, que carro lindo. É foda, mano. Porque esse carro aqui é bom. Mas a Dodge Ram... Mano, andar no meio do mato, junto com os boi, com as vacas. Massa, hein? Mano, eu não sei... Quanto que tá esse aqui, que parece ser mais barato? Ele dá um outro outro. Aí, quatro, novecentos. Dois, três, quatro, novecentos. Dois, três, quatro? Aí, ó. Aí, ó. Top também, ó. Aí, top, mano. Aqui, ó. Tia, viadera, eu queria esse carro. Tia, viadera, pra tomar banho. Os carnautinhos tem um trem de caba-bando. Mas essa novidade também vai dar tempo. Mas foi a que eu vou pro lado. E é o que eu vou pro lado. Vai dar uma boa aí, sim, mano. Rapaziada, de verdade mesmo, tô em dúvida, mano. Deixa nos comentários aí por quê. Eu vou deixar a minha... Launch Rover, tá ligado? Vou vender ela. E vou comprar outra caminhonete. Só que a Launch Rover vai sair por um cento e oitenta mil por aí. Então tem que pegar o resto do dinheiro. Tenta que ficar lá duzentos e... Duzentos e trinta e quatro, novecentos. Duzentos e trinta e quatro? É. É, cento? Duzentos e trinta e quatro. Vou deixar ela de Rover. Eu vou ter que interar o dinheiro pra pegar uma caminhonete. E pra mim, já iria me servir muito, tá ligado? Porque eu ia deixar a Launch Rover aqui pro dia a dia. E eu ia começar a usar, mano. Ó, o que é meu telé? Vinte e três. Por quê? Se você começar a usar essa, você nunca vai... É difícil você voltar pra cá, viu? É? Pra mim. Vai amar andar de caminhonete. Aqui, rapaziada. Ó, dois mil e vinte e três. Ah, essa aqui eu vou falar pra você. Essa aqui é linda. Essa é... Ó, tem uma rotona. Altona. Puta, tá... Cabe no bolso, né, Léo? Cabe no bolso, tá de boa. É que arranca, né? Esse sonho, almeja, viado? É, quatrocentos mil. É, tem essa aí, trêscentos e cinco. É, tipo, fala lá. Aí, depois, trêscentos e quatrocentos mil, vai dar uma coisa, tio. É. É, essa ferrada pra escolher difícil, né, mano? Difícil. Tipo assim... Não é difícil. Não é difícil. É difícil pro conteúdo. Pensando em trabalho. Não é difícil de escolher um carro. É fácil. Tem dinheiro, compra, peraí. Mas pensando no trânsito. Vai dar bom? E aí, rapaziada. Vocês gostariam de qual carro, mano? É, entendeu? Será que esse caminhonete vai dar bom? Tem várias, né? Vai sair a cavalo pônei. Você tem que mexer com o quadrilha. Quadrilha? Aquele lá que eu tenho que ver? Opa, ali que é brava. É? É. E você pega a E-Book? A E-Book nós vamos ligar pro Tecar. Fazer o Pix pra você nela. Ele que é fã da E-Book. Deixa no Tecar, deixa no Tecar que vende mais rápido. Você gosta de mexer só com o caminhonete aqui, né? Aqui o forte é o caminhonete. Boa. Da hora aqui. E o Niscardo. Boa. O Juan Pereira na Castelo, agora os pais, né? É, lembra que eu falei pra você? Ele que vendeu o Juan na Castelo, vendeu pro Juan Pereira. Isso aí. Vai vender? Cuidado da Hans também. Vamos ver se ele fizer mais barato, né? Soltar o baralho, né, galera? Vamos dar conteúdo nesse YouTube aí pra ver se saio. Vamos mexer doce. Rapaziada, é isso. Mano, a gente viu aqui as caminhonetes. Deixa nos comentários qual caminhonete você mais gostou. Aqui, mano, do Dodge Ram tem três. Só que uma Rampage tem uma. Quanto que usa Rampage aqui que parece uma torta? Rampage também é top, hein? Baratinha, hein? Baratinha, lógico que eu tô barato. Essa aí é dos dois e trinta. Essa aí, sabe? Olha, essa daí tá bom? Tá vendo? Isso aqui tá gostoso. Isso aqui, sabe que é bom? Isso aqui é um misto entre playboy e cowboy. É eu? É? É o seu. Tá aqui, pai. Tá ligado? Mano, duzentos e vinte. Duzentos e trinta? Duzentos e trinta mil. Duzentos e trinta mil. Bota essa aí. Diz o torno e vinte e quatro. Nossa. Zera? Precisa de mais o quê? Não precisa ser uma Dodge Ram. Pode ser só um... Pode ser um Dodge Perené. Pode ser um sapinho, só tá bom. Só um sapinzinho. Isso aqui é top, olha aqui. Só um sapinho mesmo. A traseira dela é gigante também. Rapaziada. Aí, rapaziada, como que é, ó? Dois mil e vinte e quatro. Nova, nova, nova. Tá ligado? Hã? Ela só não é grande, grande, grande. Ela é turbo, ó. Ah, lembra? De verdade? Não? Não. Só prefiro aquela preta que você tava olhando lá. Uma letra. Fendinho. E o saveiro. Isso aqui é saveiro, né? E o saveirinho mais alto. É a minha opinião. É, tá aberto. Deixa eu ver, vamos abrir. Mais é a primeira. Uuuh, que viado. É uma saveira com uma interna dessa. Vai tomar nos anos. Ô, isso aqui. Ó. Ó. O negócio aqui é chique, hein? É. Chiquezinho de novo, ó. O meiozinho do bagulho é pequenininho. Pequenininho. Aquele meio é tão grande, né? Vai. Aquele é lá gigante. Tá aí, rapaziada. Bonita. Gostei. Gostei, gostei. De verdade. Deixa nos comentários aqui se você quer uma caminhonete comum, tá ligado? Uma Hilux. Ou pode ser uma Ram Sapim pequenininha. Ou vocês realmente querem uma Dodge Ram, tá ligado? Mano. Ó o bagulho. E sofisticação, tem. Ó isso aí. Não, mano. A interna dela é chique, hein? De verdade mesmo. Deixa nos comentários qual caminhonete você quer que eu compre, tá ligado? Deixa muito nos comentários. Eu vou olhar todos e vou dar coraçãozinho. E, mano. Aí eu vou tirar a base pelo dinheiro que eu tenho e o que vocês querem, tá ligado? Nem que eu financie um bagulho desse. Eu vou tentar comprar. Se for a mais pedida. Eu juro, mano. Eu acho que isso aqui é muito caro, tá ligado? Muito, muito, viu? Tipo assim, é quase 400 mil reais, tá ligado? É muito caro. É tipo, como se eu fosse comprar uma Porsche. Editor, faz uma comparação. Uma Porsche, pode ser a Boxer igual a do Gui. E coloca uma Dodge Ram. É o mesmo preço, tá ligado? Eu vou estar andando de Porsche na fazenda. Vocês têm que entender isso, tá ligado? É muita grana pra investir. Se fosse uma dessas, ó. 250 mil leva, 220. Por aí. Vocês estão entendendo agora a base? Mas deixa nos comentários aí. Qual que você prefere? Isso aqui? Ou uma Ram? Uma Porsche no sítio? Deixa o seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Deixa nos comentários aí qual carro vocês querem comprar. É isso. Valeu, família. Tchau.